Não pode roncar, nem pular, nem se sujar. E nem fazer barulhos altos ou comer fora. Não pode roncar, nem se sujar. 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 Sinto muito, Sua Majestade. Não é permitido tocar instrumentos musicais neste horário. Mas... Aqui diz que você pode brincar com essa bolinha. A história que vou recitar é dessa valente ruína. O mundo todo vai saber quem é a grande cavaleira. Nas pragarias pode ver o seu corcel confiante E muitas coisas medievais que agora não são importantes. Na torre do castelo, ela presa está. Cruzem o fosso, derrubem o forte. Fácil não será. A pente será usada com um olhar terrível. O sangue pode congelar, pois o seu poder entreu. A heroína e o corcel não se alemantaram. Mas um feitiço a bruxa lançou. E as coisas se complicam. Essa é minha chance de brincar! Hã? Alô novo! Uau, uau... Uau, uau. Uau! Uau, uau. Uau! Uau, ai que se manue vocês? Woah 가, Rizzose. Uau! 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 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se estiver arrependido, peça desculpas aos amigos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.